Bem-vindo ao mundo da exclusividade e da personalização. Bem-vindo ao mundo da SP Ótica, a sua rede de ópticas no Alentejo. Temos avançado equipamento em otometria para o servir na nossa sede, no centro da cidade de Beja, na Rua de Métula, bem como em todas as nossas filiais, no IPAMERCADO CONTINENTE em Beja, em Cuba, na Amarleja e em Estremolos. Temos também a mais sofisticada tecnologia para trabalhar as lentes alfomológicas e técnicos credenciados e qualificados, com a necessária formação em otometria em instituições habilitadas pelo Ministério da Educação para apoiar na sua saúde da óptica. Temos também nas nossas lojas as melhores marcas do mercado, no que respeita a óculos graduados ou de sol, lentes de contacto e todos os acessórios no campo da óptica. Venha ter connosco. Será um prazer contar com a sua presença entre nós.